Carlos, pergunta da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Você, mais uma vez, teve a chance entre os titulares. O quanto é importante para você saber com o Alto Ouro e ver no seu futebol a oportunidade de ajudar o time nessa briga contra a zona de rebaixamento? Ah, eu vejo que o professor me dá muita confiança no dia a dia. Eu trabalho muito para isso. Fiquei muito feliz da vinda dele, não conhecia, mas o dia que ele chegou, o primeiro dia, ele já falou assim, ó, eu vou te abraçar, eu sinto o potencial que você tem, vem comigo. E, graças a Deus, isso aí foi um passo muito forte para mim, poder pegar a confiança de novo e poder ajudar a equipe nas vitórias. Sei que é só o começo, a gente não precisa, como eu disse já nas entrevistas, a gente não pode me contentar com o que a gente está tendo, né? A gente precisa demais para as coisas acontecerem melhor. Outra pergunta da Monique. Quanto foi importante a volta do Alto Ouro e do banco de reservas, após ele cumprir a suspensão? É muito importante, né? Você está comando ali de fora, de um cara que dá o treino, que faz a palestra e ele, na beira do campo, não ajuda mais. É o cara que tem mais a noção do que tem que fazer, porque, por exemplo, está o auxiliar ali no banco, aí tem que ficar passando rádio, aí às vezes não vem direito o que é para fazer. Mas é muito importante a presença dele ali, isso torna que o nosso grupo é muito forte. Agora a pergunta do Jair Júnior, da Rádio Transamérica. Carlos, você sofreu muitas críticas da torcida e também de nota intensa, mas está conseguindo essa recuperação. Como foi esse período e como é a hora dessa recuperação? As críticas elas sempre vai ter, independente de qualquer coisa que a gente faça no mundo, né? Isso aí é nítido. Claro que a gente não pode deixar se abater pelas críticas. Pega essas críticas como um incentivo para eu poder crescer mais, para eu poder evoluir. Eu sei do meu potencial, eu sei que eu posso dar muito mais. Espero que agora eles venham me aplaudir também, no mesmo momento que me criticou eu possa me aplaudir, possa me dar a força, né? Espero manter esse ritmo aí e poder ajudar o Atlético. Outra pergunta do Jair Júnior. O Atlético tem agora uma sequência de jogos das mais difíceis, contra adversários frutos na parte de cima da competição, além dos confrontos contra o River Plate. Acredita que essas duas vitórias dão uma última confiança necessária para essa maratona? Importante, importante. As duas vitórias seguidas, a confiança com certeza é bem maior, mas é como eu disse, tem que ser um passo de cada vez. A gente não pode pensar, por exemplo, nos cinco adversários que tem pela frente. Nosso foco agora é o Atlético Mineiro, quarta-feira, depois o Santos, depois o Ainho.